Ele deverá desembarcar para a campuridade de tosse. Não existe regra para você alcançar seus objetivos. Aqui quem faz a regra é você. Eu sou um cara normal. Já fiz de tudo nessa vida. Já fui gordinho e não por compulsão alimentar. É barriga de chope mesmo. Consegui mudar minha vida com treino e dieta. Me tornei atleta e sou top 2 da WBBF. E sobre o gelo, eu continuo tomando. A diferença é que hoje eu faço isso shapeado no rolê. E a minha intenção aqui é passar todas as minhas experiências para vocês. Olá, bom dia, bom dia. Ainda estou aqui em São Paulo. Está aí o shapezinho. Vocês que ficam perguntando. E é isso. O táxi vai vir buscar. 7 horas. São 6 de meia agora, acabei de acordar. Descobar os dentes aqui. Esse banheiro aqui é sensacional. Tomar um banho. Partir para a vira virada. A cidade começa a ficar legal, movimentada. Tem até uma senhorinha aqui, ó. Fazendo exercício. Vendo aqui. Esse governador é maluco, mas nem tanto. A galera ainda consegue se ver se está na praça de boa, de máscara. Perfeito. Alguns carros estacionando. Ônibus funcionando. Está dando uma boa para São Paulo por enquanto. Agora, o dia também está maravilhoso. Está excelente para voar. Vem melhor que ontem. O céu azul. São Paulo só não é tão azul assim, né? Mas enfim, a temperatura deve estar em cerca de 20, 22 graus mais ou menos. Simbora eu vou me arrumar. Hoje em dia ainda vai ser longo. E bom, galera. Então é isso. Eu estou aqui devidamente uniformizado. Saí de casa assim. Eu quero chegar lá sim. Eu já estou devidamente uniformizado. Meu táxi acabou de chegar. Acabei de tomar aqui um excelente café da manhã aqui nesse hotel também maravilhoso. E agora, vamos continuar essa saga. Vamos para a parte 3. Voz. 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 O que eu quis dizer nessa desgraça, meu irmão? Chegou a hora de cantar o Samba de Roda do Caju para baixo. Chegou a hora de cantar o Samba de Roda do Caju. Opa, fala aí, amigo. Beijada. Isso, positivo. Não que nada. Obrigado a você, meu irmão. Obrigado. Valeu, fica com Deus. Bom trabalho, bom dia para você aí. Não me importe, capinha 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 aí. Quem que tu quer barrote? O barrote é seu. Você que é barrote? O barrote é seu. Chega pra cá. Abre a rodinha, da roupa e piradinha. Deixa o barrote entrar. Eu disse, ote, ote. Chubá de barro. Eu disse, ote. E vai, bora, bora, bora. Eu disse, ote, ote. Chubá de barro. Vai, parceiro. Ote, ote. Chubá de barro. Oh, se tem samba de roda. Lá na Bahia é assim que se faz. Se tem samba de roda. Lá na Bahia é assim que se faz. Eu tenho tudo de te dou dou. Vai. Ele deverá desembarcar para a campunidade de todos. Pronto, e agora o avião não vai depolar porque tem uma pessoa que não quer colocar máscara. Mas acho que alguém vai resolver isso aí. Deixa eu ver aqui. É para fora, mas. Já foi chamada. Aquela mulher que levantou lá, que nem sei de onde ela apareceu, quem tirou essa ideia da cabeça? Posso falar como é que é? Eu estou acolhendo. Eu estou acolhendo. Eu estou acolhendo. Eu estou de máscara, hein? Sim. Não. Então, eu vou embarcar nisso. Não que eu já vi. Eu estou de máscara. É bom. Não, por que você tá fazendo isso mesmo? Você tá fazendo isso aí, tá? Tem hoje que vem foto com máscara, né? Tem prova que você tem máscara? Alguém tem foto de alguma coisa que você tem máscara? Tem prova de fora, não dá pra lá. Você tá fazendo isso aí. Chegou a hora de cantar o Samba de Roda do Raju pra baixo! O que você tem mais? 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 Não me corte capinha aí, corte quando eu mandar Capineiro que corta cana no meio do canavial Não me corte capinha aí, corte quando eu mandar Não me corte capinha aí, corte quando eu mandar Bom galera, agora sim eu cheguei aqui onde eu já devia estar desde ontem Agora eu estou só esperando um amigo aqui vir abrir a porta aqui Vou fortalecer aqui e a gente entrar E é isso cara, eu acho que os próximos vídeos já vai ser treinando com os caras lá Espero que vocês estejam gostando, que vocês estejam acompanhando Não esquece de deixar o like aí, de se inscrever no canal que é extremamente importante Eu estou um pouquinho cansado, mas vou descansar e o treino vai ser noturno Então simbora, daqui a pouco treinam, próximo vídeo treinam já Assim eu espero, ainda vou conversar com o Victor Leres, mas vamos ver essa meta aí Acho que ele abriu ali a porta, eu vou entrar, tamo junto Bom galera, então é isso, estou aqui já na casa do amigo Já trocou bastante ideia, a gente pode tirar aí algumas conclusões aí sensacionais E vou fazer algumas lives, enquanto eu estiver aqui eu vou fazer algumas lives pra gente Pra gente trocar uma ideia, pra vocês ficarem bem por dentro de tudo que está acontecendo aqui Eu vou fazer algumas lives, então fique atento no canal que vai rolar live Beleza? Depois eu vou ver se eu concretizo alguns horários Ou se eu deixo como está, ou vai aparecer realmente de vez em quando Mas eu vou ver se eu consigo botar um horário sincero pra gente botar essas lives aí Bom, eu estou muito cansado, acho que vocês não conseguiram perceber isso O quanto eu estou cansado, então vou tomar um banho agora, vou comer alguma coisa E vou descansar Galera, tamo junto, próximo vídeo Com certeza já é com os caras E é nóis, muito obrigado a você que acompanha até aqui É... Pra você que acompanha aqui, bota uma mensagem lá no final do vídeo Bota... Paranoide Show É isso aí, pronto, tamo junto É... Tá... Tchau, tchau.